Esta é uma agência onde o Fundo Ambiental vai estar incluído, portanto o Fundo Ambiental vai ser gerido pelas pessoas desta agência e porque é que vai ser diferente, vamos ter um conjunto de profissionais a trabalhar nesta agência muito superior aos que neste momento funcionam no Fundo Ambiental. E aliás isto era importante fazer porque a Secretaria-Geral vai ser de certo modo fundida com a Secretaria-Geral do Governo e precisávamos de ter uma estrutura onde ficasse o Fundo Ambiental e os outros fundos ligados ao clima. E portanto vamos ter pessoas que vêm com todo um historial de trabalhar em fundos e isso é muito importante, que nos irão ajudar a fazer uma gestão muito eficiente dos vários fundos, transparente e monitorizando e auditando todos os processos que são feitos ao longo do tempo. Obrigada. 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 Obrigada.